336 famílias de Recife, em Pernambuco, receberam a chave da casa própria. Elas são beneficiárias do programa Minha Casa Minha Vida, que deve retomar 30 mil obras no país até o fim deste ano. Natália recebeu a chave da casa própria das mãos do ministro das cidades. A empregada doméstica, grávida de nove meses, é um dos 1.344 novos moradores do condomínio Rui Frazão. Eu vou ganhar o meu bebê agora em abril e estou ganhando minha casa também em abril. Na capital pernambucana, foram entregues 336 unidades habitacionais. O residencial atende a faixa 1, que são as famílias com renda bruta de até 2.640 reais. Os apartamentos têm 44 metros quadrados, com sala, cozinha, banheiro e dois quartos. O condomínio tem água, esgoto e energia elétrica. O investimento total foi de 27 milhões de reais. A previsão é que até 10 de abril, quando o governo completa 100 dias, sejam entregues 10 mil unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, como estas aqui em Recife. Outras 30 mil obras devem ser retomadas até o fim do ano. E a expectativa é que 2 milhões de unidades sejam contratadas até 2026. Daqui para frente nós só vamos avançar, fazendo novas contratações, retomando as obras que estavam paralisadas, entregando todas essas obras aí que nós estamos finalizando, para que as pessoas possam morar. Porque as pessoas que não têm casa, as pessoas que moram em aluguel, as pessoas que moram em situação de rua, são as pessoas que têm pressa. Depois de 7 anos morando em um barraco na comunidade Vila Sul, às margens do rio Capibaribe, Wanderberg finalmente vai receber a chave da casa própria. Ele agora é dono de um dos apartamentos que ajudou a construir. Construir um negócio que eu sei que eu vou morar, não só eu, mas 396 famílias vão morar aqui, para mim é uma alegria muito grande. Eu estou pagando uma coisa que é minha. Ainda não, eu estou pagando uma coisa que eu vou morar aqui.